Você está na TV São Carlos Basta de clamares, inocência Eu sei todo o que a mim você fez Você desconhece consciência Só desejo uma mão a quem o bem te fez Basta, não ajo eles valem dói Se estáis arrependida, vê se chora Basta demais, inocência Eu sei todo o que a mim você fez Você desconhece consciência Só desejo uma mão a quem o bem te fez Basta, não ajo eles valem dói Se estáis arrependida, vê se chora Quando você partiu e disse chora Não chorei Caprichosamente O que a gente foi esquecendo E te amei Hoje me encontras tão alegre Diferente Jesus Jesus Não ajo eles valem dói Se estáis arrependida, vê se chora Basta 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 Não ajo eles valem dói Se estáis arrependida, vê se chora Não ajo eles valem dói Não ajo eles valem dói Obrigada.